Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu já falei aqui algumas vezes, mas a gente vai falar de novo, porque até pediram para eu fazer vídeo sobre esse assunto, que é a queda de cabelo pós-Covid. Inclusive, outro dia eu estava lendo um artigo científico lá de Israel falando justamente disso, do quanto a pessoa que teve a doença, a seguir da doença, esse cabelo cai, não só pelo fato da doença, mas por todo o estresse que essa pessoa vivenciou, eu até já comentei aqui com vocês, que tem essa parte emocional, afeta muito, né? O estresse, o fato do isolamento, então tudo isso contribui ainda mais para essa queda de cabelo. E aí assim, eu conversei com várias pessoas que tiveram Covid, várias, ouvi inclusive depoimentos de cabeleireiras, né? Que pegam essas pessoas que vão nos salões para cuidar do cabelo. E o relato que a gente tem ouvido, qual é? Adriana, cai cabelo parecido como se eu estivesse fazendo uma quimioterapia. Então pensa isso, gente, são tufos, sabe? As pessoas chegam para a gente e falam assim, gente, mas cai, de você passar, de cair tufos na mão. E isso, gente, para a mulher, principalmente, né? Porque o nosso cabelo é uma das nossas expressões, né? A gente se sentir bonita, tanto é que a gente muda a cor, faz um monte de coisas, porque o cabelo faz parte da gente. Então eu venho conversar isso com vocês de novo, para falar que a gente tem sim coisas para fazer, suplementos que a gente pode fazer via oral, né? Tem sim. A gente tem o Hair Plus, que vocês já conhecem, nosso, fórmula exclusiva, você só acha aqui na Artifarma, que a gente desenvolveu. Tem o Keranat, que é aquele que eu falei para vocês, que é o olhinho super bacana, que estimula crescimento, né? Então a gente tem pesquisa que prova que estimula crescimento. Então, na minha opinião, se você teve Covid, seu cabelo está caindo bastante, usa o Keranat no primeiro momento. Ele é mais caro, só que você tem pesquisa que mostra eficácia. Então você está usando um produto de um valor maior, só que com um benefício maior também para você, né? Porque ninguém quer ficar sem cabelo. Então o Keranat. E tem um outro ativo também, que chama Actry Save, que a gente trabalha, que também tem um valor um pouquinho mais alto, mas também com uma eficácia garantida. Então tem tratamento? Tem. E cuidado. Então observa, se você teve a doença, começa a ficar de olho, né? Na hora que você faz a escovação do cabelo, na hora que você vai lavar o cabelo, se não está caindo demais. Vocês sabem que eu tive Covid. Ai, graças a Deus, o meu cabelo não está caindo assim, desse jeito, porque eu estava super apreensiva. Eu falei, deixa eu prestar atenção. Comigo não aconteceu. Mas, como eu disse para vocês, a gente está com muitos, assim, mas muitos relatos mesmo. E uma pessoa também que mexe com o cabelo, que pediu para a gente falar. Então estou contando aqui para vocês, a gente fica à disposição. A gente tem que ter esses três produtos. Tem outros também, Pantogarp, o Food, né? Então, assim, muita suplementação aí para esse fio de cabelo começar a nascer saudável. A gente tem que ter esse fio de cabelo.